O senhor colocou na sua apresentação aqui na BDTIC que STFC, que é telefonia fixa e banda larga não devem ser misturadas. Em que contexto o senhor está colocando essa questão? É na revisão do modelo do setor? O contexto é um contexto legal. São serviços distintos. Desde o início, desde a LGT estabeleceu a possibilidade de as concessionárias do STFC explorarem os outros serviços em regime público ou privado, o Poder Executivo, via plano geral de outorgas, o primeiro, o decreto 2598, não me falo a memória, definiu que só o STFC ia ser prestado em regime público, os demais, está explícito lá, artigo 3º, acho, daquele PGO, os demais serviços seriam prestados em regime privado, então não há como tratar, e o serviço não é o mesmo, então não há como tratar os dois serviços como se fosse uma coisa só dentro do contrato de concessão do STFC. As concessionárias do STFC sempre foram empresas multisserviços, desde o início, e depois com a alteração do artigo 86 da LGT. Isso se intensificou, se puder, inclusive trazer para dentro do mesmo CNPJ, a mesma empresa, a mesma direção. Outros negócios estavam à parte, explorados por subsidiárias, mas cada um deles tem, primeiro, o princípio da separação contábil, até para fins de regulação, de controle de conduta anticompetitiva, para estabelecimento de modelos de custos, para referência de regulação atacado, enfim, uma série de razões a separação contábil é importante, mas acima da separação contábil está a separação jurídica, principalmente em relação aos regimes, a gente tem que reconhecer que esses mercados e serviços são explorados em regimes jurídicos distintos, e não dá agora para reinterpretar o contrato de concessão, reinterpretar ou reescrever a lei aos 45 do segundo tempo, tentando transformar isso numa mesma coisa. O desenho do... está lá no artigo 18 da LGT. Se o Poder Executivo decidir instituir a prestação da banda larga, seja SCCM ou outra coisa qualquer que se desenhe, em regime público, ele tem ato contínuo de estabelecer um plano geral de otorgas e, a partir daí, um plano de metas de universalização, como dispõe esse mesmo artigo 18, para tentar avançar progressivamente, dizendo qual é a complementação que vai dar, porque aí, a par de um eventual resíduo, haveres e deveres, como mencionou o representante da Oi no debate, a par de um saldo na apuração de haveres e deveres que se tem, que se possa, após a rescisão do contrato do STFC, se for no caso, jogar lá numa negociação, no esforço de banda larga, o resto, onde for necessário complementar com recursos públicos a oferta da banda larga em regiões de baixa atratividade, ou é FUSTE ou é outra rubrica orçamentária que o Estado tem que colocar, aliás, como faz com qualquer serviço ou infraestrutura, quer dizer, é preciso ampliar o serviço de saneamento no município, é preciso ampliar a cobertura de saúde e a cobertura educacional, tem recurso público associado, onde não tem a possibilidade de, por regras de mercado ou por lógica de mercado, o serviço ser prestado com a cobertura e com a qualidade que se deseja. Então, essa é uma escolha que o Poder Executivo tem que fazer e ela está indissociávelmente ligada à alocação de recursos públicos. Não dá para imaginar, aliás, quando você pensa, como colocou a representante da Internet Sul, no papel do pequeno emprestador, na dinâmica que essas centenas de empresas causam no interior do Brasil, fibrando, usando, vamos poder agora usar, frequência licenciada, não só a não licenciada, quer dizer, a dinâmica da banda larga, não é o mesmo desenho do STFC. Você imagina, duas, três grandes operações, seria responsável por universalizar a banda larga no Brasil, não vai funcionar. Pelo contrário, já está funcionando muito bem, vai precisar, obviamente, de ajustes em relação a, principalmente a relações de atacado, garantir escoamento do tráfego para todo o Brasil, e isso a Netel vem fazendo com o PGMC, vem fazendo com o modelo de custos, vem avançando no foco, no atacado, em vez de no varejo. Então, assim, precisa de medidas regulatórias, mas a dinâmica da banda larga já vem andando bem com o regime privado. Escolha, de novo, é do poder executivo, mas são serviços distintos, são prestados em regime, destinos até reversibilidade, não pode ser confundido em função disso. O senhor está colocando, então, como o presidente da Netel colocou mais cedo, que o senhor não colocaria a internet no regime público? Eu não vejo, nesse momento, razão clara para colocar em regime público. E vou dizer por quê. Quer dizer, a lógica de lei de mãos reversos que o Ministério vinha trabalhando, que é usada em vários países do mundo, ela não exige que o serviço, ou aquele programa, aquele projeto, esteja, seja um serviço prestado em regime público. Você pode muito bem estabelecer um programa de investimento, de subsídios públicos, ou de redução, de alguma forma de redução do recolhimento dos fundos, ou uma rubrica orçamentária direta. Você pode muito bem associar o acesso a esse serviço, num edital, suportado com autorização. Então, hoje eu não encontrei nenhuma razão concreta para defender que a menor alternativa de universalizar a banda larga é a sua instituição em regime público. Eu não consegui ver aí. Mas eu me permito, como faço normalmente nas matérias mais complexas da agência, ouvir as pessoas, ouvir as partes, refletir, e essa decisão vai sair naturalmente após esse trabalho conjunto com o Ministério das Comunicações. Agora, o senhor também colocou que só não vê sentido manter por mais de 10 anos as concessões do STFC. Isso significa que o senhor também é favorável a mudar o regime de regime privado para regime de concessão, para regime de autorização? Com relação ao STFC eu não tenho dúvida alguma. Nenhuma dúvida. Eu tentei mostrar nos números lá. O mercado de voz, aquele que reúne as ofertas de serviço telefônico disponíveis no Brasil, está completamente universalizado. Quer dizer, o pequeno pedaço da população brasileira que não tem uma oferta de serviço telefônico ainda poderia ser objeto de ajuste via PGMU agora. Quer dizer, o que não dá para imaginar é que a gente vai manter por mais de 10 anos o STFC tendo que alocar recursos disponíveis no contrato para ampliar uma cobertura que já é superior a 95% do domicílio brasileiro com redes terrestres. Isso em nenhum país do mundo faria sentido econômico. Então, já existe uma tecnologia disponível para que esse excedente populacional em áreas rurais mais distantes seja atendido com qualidade não só de voz, mas de dados. Você tem satélite para isso. Então, assim, não há mais esforço de universalização a ser feito no STFC. Na maior parte das regiões onde está mais de 90% da população brasileira já há algum nível de competição quando você considera o mercado de voz como um todo. Então, o Instituto da Concessão, o contrato de concessão perdeu completamente o sentido. Mais do que perder, ter perdido o sentido. Existe uma previsão explícita na lei que, observado o nível de competição, aquela concessão ali, aquela área ali coberta pela concessão pode ser flexibilizada. Então, já há espaço a partir de fatos concretos apurados pela agência para que a gente antecipe o final da concessão do STFC. Está nas suas mãos um projeto que está sendo bastante esperado que é uma nova revisão do PGMU que é o Plano Geral de Meta de Universalização. O senhor tem que apresentar ele agora, até dezembro provavelmente na última reunião da Anatel. Qual o ponto mais crítico que o senhor está trabalhando hoje? Qual o ponto que está dando dor de cabeça, senhor? É, Paulo, como eu disse, o PGMU é o PGMU do STFC. Não é o PGMU da banda larga. Então, o PGMU é um anexo ao contrato de concessão cujo objeto é o serviço telefônico fixo comutado. Não dá para imaginar que o PGMU vai trazer metas de universalização de banda larga. Isso seria flagrantemente legal. O trabalho, por exemplo, do backhaul que foi feito em 2008 está dentro da legalidade. Por quê? Porque a expansão de rede ali determinada como obrigação poderia ter sido na rede de acesso. A gente podia ter ampliado a área de tarifação básica para cobrir com a rede do próprio STFC e não a rede do SBP, os 30 quilômetros para dentro das áreas rurais. A gente podia ter expandido o backbone. A gente podia ter trabalhado com metas de ampliação de capacidade ou cobertura das redes em qualquer parte da rede. Então, o problema não é em si o estabelecimento de uma obrigação de expansão de cobertura e capacidade da rede. O problema é que não há mais o que se fazer em termos de expansão de cobertura e capacidade do STFC. De cobertura, porque, como eu disse nos números, mostram que a rede, quando você olha a rede como um todo, de voz para voz, incluindo o edital número 4 de 2012, a oferta já cobre. Capacidade, ampliar capacidade com o serviço que o tráfico cai a dois dígitos por ano, quer dizer, vai ampliar a capacidade de rede para quê? Para um tráfico, vamos gastar dinheiro a todo, vamos jogar recursos fora. Então, se há disponibilidade de investimento por parte das concessionárias do STFC, que a gente possa trabalhar no sentido de fazer com que, ou, se o governo entender que é o melhor uso, porque ele é que cabe, a administração de comunicações compete da forma final ao decreto do PGMU, podemos trabalhar incentivos à demanda. Então, o que eu estou defendendo é que não tem sentido fazer incentivos, mas a oferta para ampliação de capacidade de cobertura. Pode ter sentido, em alguns lugares do país, onde a oferta existe, mas não existe capacidade, por questões de renda, de consumir a telefonia, a gente pode transformar esses recursos em redução de assinatura, de valor de assinatura. Ou investimento, ou incentivo, ou outros tipos de incentivo à demanda. Então, isso é uma possibilidade de uso. E existe a possibilidade de não se fazer nada, de discutir mais amplamente como as concessões do STFC podem ser alteradas mais profundamente ou até extintas, e aproveitar uma negociação com as concessionárias, aproveitar a sua capacidade de investimento para a banda larga, que é o que, efetivamente, é mais emergencial, mais necessário agora para a população. Mas o senhor apresenta o seu trabalho final na última reunião da Anatel? Essa, tenho lá, sei lá, pelo menos uns 4, 5 assessores do gabinete trabalhando só esse processo. Minha intenção é apresentá-lo no dia 17 de dezembro.